Pessoal, é o seguinte, hoje eu tô aqui no Brook Heavy porque eu vou fazer uma coisa muito legal e muito diferente com vocês. Basicamente, vocês conhecem aquele tal de K-Pop, não é verdade? Então, o que eu vou tentar fazer é me vestir de K-Pop e eu vou sair aqui pelas ruas do Brook Heavy pra ver se eu encontro alguma garota. E se ela me reconhece, imagina se ela me reconhecer mesmo e ela falar assim, Nossa, você é mesmo do, sei lá, do BTS? Imagina! Ai meu Deus, olha, então se você aí quer vir comigo nessa aventura, já deixa o likezão aí no vídeo e se inscreve embaixo no canal pra você não perder nenhum vídeo novo e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar, demorou? Então é o seguinte, primeiro de tudo, antes da gente ia, a gente tem que criar o nosso boneco, não é mesmo? A gente não pode ir desse jeito aqui, senão ninguém vai me reconhecer. Bom, então eu já tô com mais ou menos uma ideia de como vai ser o meu personagem, né? Então vamos lá, porque basicamente a gente vai começar, primeiro de tudo, pelo cabelo. Vamos começar pelo... Olha, o que que é isso? Uh, rapaz! Eu não sabia disso aqui não, gente, da atualização nova, do Halloween. Olha que louco, eu falei que laco. Mas ok. Bom, primeira coisa que a gente pode pegar aqui é basicamente isso aqui, ó. Vamos tirar primeiro o cabelo, beleza. E agora, olha, a gente tem... Caraca, mano, mas é cada cabelo legal aqui. Olha, eu vou fazer a zaca, a zaquizinha, a zaquizinha. Olha só, olha que da hora, mas não. Tá, o foco não é esse. O foco é a gente conseguir fazer um personagem do K-pop. Demorou? Então eu agora vou colocar... O que que eu posso colocar mais aqui, mano? O que que... Ah, tá, já sei. Agora vamos pra roupa, que é o que eles mais usam também. Porque se você não usar roupa, você não... É, fica meio complicado assim e tal. Mas ok. Bom, deixa eu encontrar aqui uma roupa da hora que fica parecida com a deles, mano. Eles costumam usar roupa longa e tal. Vamos ver. Essa aqui... Ah, acho que é uma boa, na real, hein. Acho que é uma boa. Deixa eu ver. Eles costumam usar... Não faço a menor ideia. Calma aí. Não sei qual caça que eles costumam usar não, pessoal. E agora, mano? E agora, velho? O que que eu vou arrumar aqui? Pera aí. Caraca! Pior que... Pô! Eu tô me achando! Eu tô me achando! Você é doido! Tá. Olha só. Uma coisa que vocês têm que concordar comigo é que eles têm um... Um... Uma carinha assim, né? Tipo, meio... Sabe? Ah, esqueci até a palavra. Tipo, essa é uma carinha meio... Meio limpa e tal. Aí, ó. Passa uma maqui... Caraca! Pior! Olha, galera! Não, sério! Sério! Se vocês falarem que não tá aparecendo... Se vocês falarem que não tá aparecendo, eu vou ficar muito doido. Eu vou ficar louco. Vou ficar maluco. Mano, tá aparecendo muito! Olha! Meu Deus! Eu sou um K-pop! Ai! Meu Deus! Não sei não. Agora eu vou... Mano... Sei lá. Tipo assim... Agora eu vou lá no cabeleireiro. Eu vou pintar o cabelo. Porque eu vi que tem um cantor de K-pop que ele pintou o cabelo de azul. Eu não sei se vocês sabem. O Jung Kuki. Eu não sei se ele já tinha pintado há muito tempo ou se ele pintou agora. Mas... Eu só sei que eu vou pintar meu cabelo também. Pra ver... Pra ficar la hora, mano. E tipo assim... Me digam aí nos comentários se eles já fizeram isso faz tempo. Ou como é que é. Se vocês acham que ficou igual também. Porque, olha... Na minha visão... Eu que não acompanho muito... Ficou bem parecido, né? Agora vai de... Vai de vocês aí que são fã... Me dizerem, né? Se tá realmente parecido ou não. Então vamos olhar, ó. Vai pintar agora e... 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 Boa! Ah não. Não. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Nossa. Ficou muito bom. Meu Deus. Não. Sério mesmo. Galera. Sério. Ficou muito bom, mano. Mas ok. Bom. Agora a gente tem que encontrar... Alguma... Caraca. Que bonito que tá aqui, né? Agora que eu vi. Olha. Gente. Isso aqui é atualização nova? Olha só, rapaz. Olha a atualização nova, gente. Olha lá. Happy Halloween. Nossa, mano. Nossa. Eu tenho que fazer um vídeo de Halloween pra vocês aí, mano. Caso vocês queiram e tal. Se vocês quiserem o vídeo de Halloween... Eu posso trazer um negócio bem da hora pra vocês aí, hein? Só não sei o que. Mas eu posso. Bom. Ei, moça. Com licença. Oi. Oi. Pode falar. O que? O que? É. Oi. Ah, então. Eu tava te vendo passar ali e eu não consegui deixar de falar com você. Você parece muito ser um daqueles cantores de K-pop, sabe? Ah, eu? Ah, não. É verdade. Eu sou. Sou eu mesmo, sabia? Eu canto. Eu canto K-pop. Ai, que legal. Olha, você poderia cantar pra mim? Ah, eu cantar pra você? Ah, não. Não vai dar. Não vai. Desculpa, olha. É porque eu preciso dar de todo mundo aqui porque eles me proíbem de cantar sozinho. Eu não posso cantar sozinho, entendeu? Porque se eu cantar sozinho... Ah, não. Tudo bem. Tá. Desculpa. Não. Olha, foi só pra, sabe? Descontrair. Mas eu queria saber se você não tá afim de ir dar uma volta comigo e tal? Ah, dar uma volta com você? Ah, não. Opa, claro. Vamos, vamos sim. Onde você quer ir? Ah, pode ser onde você quiser. O que você acha da gente no shopping? Ah, no shopping é uma boa. Beleza. Então vamos. Olha, pode ir indo que eu vou te encontrar lá, tudo bem? Ah, tá. Tá. Eu tô indo. Beijo. Beijo? É. Mas o que é isso? Meu Deus, ela realmente achou que eu sou um cara do K-pop. Não acredito nisso. Ela tá realmente acreditando. Agora eu vi que realmente funciona. Olha, eu até cheguei a dar uma gaguejada porque eu não acredito nisso. Eu realmente não acredito que ela acreditou em mim. Mas tá bom. Bom, agora que já tá dando certo, eu vou ir lá porque ela deve estar me esperando no shopping, né? Meu Deus, ela me chamou pra ir pro shopping mesmo, cara. Eu não acredito. Bom, vamos lá. Bom, eu já quero, olha, a dica de vocês aí. Se vocês querem ver mais vídeos como esse assim e tal, que eu tô trazendo aqui. E peraí, eu tô me sentindo pequeno? Ai, tá, deixa pra lá, vai. Não vai mudar nada agora. Mas, ah, oi, tudo bem? Oi. Então, olha, estamos aqui já no shopping, né? O que você acha de a gente ir no cinema? No cinema? Ah, pode ser. Eu acho uma boa pra gente se conhecer melhor, ver um filme, né? Alguma coisa assim. Ah, é verdade. Então, olha, vamos no cinema. É, você pega a pipoca pra mim e as coisas? Ah, pego? Claro que eu pego. Pode ir no lar que eu pego pra você. Tá, obrigado. Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito nisso. Olha, tá realmente uma loucura. Tá realmente uma loucura. Ela tá acreditando. Ela tá literalmente acreditando muito, 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 muito. Que eu sou um do K-pop, né? Do BTS e tal. Meu Deus do céu. Tá. Essa aí é a maior novidade de todas, velho. Manos, eu quero que vocês façam isso aí. Porque, mano, se realmente funciona, eu quero ver se vai funcionar com vocês também. Então, vamos chegar. Oi, cheguei. Oi, tudo bem? E aí, trouxe as coisas? Ah, trouxe sim, ó. Pega aqui. Pera aí, ó. Pega aí. Beleza. Ai, beleza. Peguei. Boa. Nossa, você trouxe bastante coisa, hein? Ah, é verdade, né? Pra gente poder aproveitar bastante e tal. Olha, trouxe até um pra mim também. O quê? Meu Deus, tá com tanta fome assim. Ah, não. Não, é só... Ah. Ah, tipo, às vezes sim, né? Bom comer e tal. Ah, verdade. Mas, olha, você é aquele cara do BTS? O Jungkook? Ah, sou eu mesmo. É, sou eu mesmo. Que bom que você sabe, né? Ah, é porque eu vi o cabelinho azul e tal. E eu gostei muito. Nossa, o seu estilo é muito bonito. Ah, obrigado. Oh, que isso. Mas, olha, é... Então, o Fêbo tá muito legal e tal. E, tipo, tô me divertindo bastante. Só que eu acho que eu vou ter que ir agora. O quê? Mas já? Mas a gente nem fez nada direito. Ah, ah, é... Pois é, né? Então, acabou que aconteceu uma coisa e... Aí me chamaram pra cantar, você acredita? Me chamaram pra cantar agora. Acabaram de me chamar pra cantar. Eu vou ter que ir. Eu não posso falar não, né? Você sabe como é que é? Ah, eu sei. Verdade. Mas, olha, antes de você ir, eu quero te dar um presente. Hã? Presente? Pode falar. O que foi? Aqui, ó. Toma. Ai, ai, eita. Meu Deus. Tá. É, ok. Olha, muito, muito. Obrigado pelo presente. Muito legal mesmo. É, foi muito legal conversar com você aqui. Então, eu preciso ir. Tchau. Tchau. Ai, meu Deus. Meu Deus, galera. Gente, realmente deu certo. Deu certo mesmo. E, tipo assim, eu não acredito nisso que ela acreditou que eu era o Jungkook. Ela acreditou mesmo que eu era o cara do BTS e tal. E, manos, sério. Agora sim, eu tô com o meu estilo normal. Beleza. Hã? Ué? Hã? É? Ô? Oi? Oi, o que que foi? Cadê ele? Pra onde ele foi? Ele quem? Ué, o Jungkook. Ah, é. Ele é meu amigo. Ele foi dar um passeio ali, sabe? Ele falou que tinha que fazer um show. Ah, eu não acredito. Eu queria tanto falar com ele uma última coisa. Mas, você falou que é amigo dele, não é? Ah, eu sou sim. Por quê? Você pode falar pra ele me encontrar outro dia aqui de novo? Oh, falo. Falo com o Roshi. Falo sim. Ah, muito obrigado, viu? Ah, de nada. Tchau. Tchau. Ah, meu Deus. Ela, por muito pouco, ela não viu. Eu me destransformando de Jungkook, velho. Imagina se ela me vê. Se ela pega e vê uma assim, mano. Mas, tudo bem. Bom, pessoal. Deu tudo certo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o likezão. Se inscrever aí embaixo no canal. Pra você não perder nenhum vídeo novo. E ative o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. E todos os maluquinhos que eu postar aqui com vocês. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijão, um abraço, valeu, falou e tchau. Fui. Tchau. 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 Obrigado.